Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, para tomar café da manhã, bolinho de fubá frito, tá? Um ovo, fubá, tempero, né? Você pode colocar um tempero, pode colocar um sal, se você quiser temperar, e água. Isso mistura todo, faz o bolinho com um garfo e frita, só para o café da manhã, entendeu? É uma delícia, gente, o bolinho de fubá frito é muito gostoso, fica sequinho, tá? Pode fazer. Então, você tomar café da manhã, ele sustenta, ainda tem fibras, tem? Não é farinha branca, você pode comer porém, pena que é fritura, né? Mas, é melhor que é farinha branca, que é outra coisa, sustenta. Deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui, ó, lá, fica sequinho, ó. Essa parte de cima tá mole, mas a de baixo tá ferninha. Acho que tem sido uma geradinha, ele tudo. Aqui que eu tô segurando o celular e gravando, aí é ruim, quem faz isso sabe como é difícil. Olha lá, ele fica, ó, vou tirar esse furo aqui. Olha, ele fica, ó, quer ver? Ó, esse aqui, tá vendo? É a parte de cima que tá mole ainda, tô tentando virar e gravar. Essa tá sendo a minha dificuldade aqui nesse momento, tá? Olha, ele fica douradinho, não. Esse aqui ainda vou virar. Vocês aqui, eu já virei, tá? É muito bom. Depois é só fazer um café, eu já estou preparando um café. A água já está fervendo, vou colocar o café e fica tudo limpo. Um grande abraço, abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. Venha com Deus, tá? E aí